As pessoas fazem jogos. Fiz minis! É meu, eu acho que estou errado no meu sonho. Esse aqui está certo há 4 minutos. Eu tenho que acertar, velho. É, deixa eu fazer isso aqui. Está sem relógio de merda. Os melhores jogos de aventura são... Alan Wake 2 Marvel Spider-Man 2 Resident Evil 4 Star Wars Jedi Survivor e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Para o melhor jogo de jogador, o juiz foi escolhido... Baldur's Gate 3 Final Fantasy XVI Lies of Pete Sea of Stars e Starfield Na categoria de melhor jogo de jogador o nome do... Combat 1 Nickelodeon All-Star Brawl 2 Pocket Bravery Street Fighter VI E Street Fighter VI Os nominados para o melhor jogo de jogador são... Armored Core VI Fires of Rubicon Dead Island 2 Ghost Runner 2 Hi-Fi Rush Mas eu estou a dar porque olha... Inovação e acessibilidade são... Diablo IV Forza Motorsport Hi-Fi Rush Marvel Spider-Man 2 Mortal Kombat 1 e Street Fighter VI Next up, Best Family The nominees are... Disney Illusion Island Party Animals Pikmin 4 Sonic Superstars e Super Mario Bros. Wonder The Best Sim Strategy nominees are... Advance Wars 1 & 2 Reboot Camp Seguinte Skylines 2 Company of Heroes 3 Fire Emblem Engage e Pikmin 4 This year, these 5 games are nominated for Best Sports Racing Da puta ver... Ta puta ver... Ta puta ver... Os nominados são... Counter Strike 2 Dota 2 League of Legends HubG Mobile e... Tô com medo de deixar por aqui Tô vendo que os caras devem estar aí... Ah, é sério mano? Não, ainda não Hoje, os Game Awards celebrarão o melhor no jogo do ano passado, e temos mais de 10 novos anúncios de game. Plus, os deuses de Asgard estão aqui, de Alan Wake 2, eles tomam o palco. Por primeira vez, é verdadeiro mágico aqui. O Game Awards... não, 29 minutos, mas não é 9 e meia, mano. Vamos ficar falando, caramba, 10 horas ainda para... Apenas milhões de gamers e fãs, e vocês ficam felizes com o nosso grande show. Mas, antes disso, é hora de se divertir com o nosso... Sim, vamos ouvir! Eu venho de um criador que já tem planejado o Game of the Year no passado aqui no TGA, mas, desta vez, vamos voltar ao título que começou por ele uma década atrás. Aqui é o primeiro de vez que olhamos uma maravilhosa remake de Brothers, uma história de dois filhos, originalmente criada pelo diretor Joseph Farris. Super Mario Brothers Wonder, de Nintendo, 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 de Nintendo... Ah, nossa... Opa, jogo! Oh, meu Deus do céu! O problema é que eu estou transmitindo um... Fica travando, vou fazer o que? Não tenho o que fazer? Sou pobre? Não tinha o papo de dois computadores? Ah, tô bom! Verdamente! É remake! Veja que é remake! Ves peça mais bonito. Corre masterzinho! É, acho que é remake. É incrível, e como perfeita que logo após a estrela do mundo de Brothers, nós temos o melhor jogo de família. Estas são os jogos que trazem as famílias juntas, ou tiram-las separadas, dependendo de como erros você joga. E os noministas são Disney Illusion Island, Party Animals, Pikmin 4, Sonic Superstars, e Super Mario Brothers Wonder. E o Game Award, vai para... Super Mario Brothers Wonder. Na minha experiência, a equipe realmente tentou desenvolver um jogo que permitiu as pessoas trabalhar juntas, jogar juntas, se fosse amigos ou se fosse família. E para mim, na minha experiência personal, nada que traz uma família juntas mais do que tentando salvar um empire, um reino em distância, dos inimigos de Bowser. Se você joga como Elephant Mario, Peach, Yoshi... Eu vou estar em um sonho, se ele é mal. E se você joga, não é? E mais plenty. E você joga. E aí, de novo, a gente joga como Elephant Mario. E aí, o final é o final, até o final é o final. E aí, o final é o final é o final do Daniel Molins, o anterior do o final de TGA Nominated em A Link T-Discurso. Eu passei para um dar... Não, 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 não. Eu passei para um dar, porque dependendo do outro canal do YouTube, aí o cara tá construindo o caso onde já começou, e o cara pu... Deixando os torxos a lá ver Anúncios É, por enquanto Tá encriptado, que é todos encriptos Por enquanto Tá encriptado, tá encriptado Tá encriptado, tá encriptado Tchau Calma mano, olha o code caindo Olha esse jogo de bosta Eu falei que o code é um jogo de bosta Nem pra farmar da farmar Acho que jogo bosta Deu erro Pegar o jogo foi lá, deu erro Meio que jogar foi lá, deu erro Deu erro Deu erro Deu erro Mas acho que pode dar problema Neto original Deu erro Deixa eu ver se já coisou mesmo Véio que os caras ainda tão coisando velho Começou meu filho Sai dessa tela aí Deixa eu ver se vai ficar desse canal de bosta aqui né amor Deu erro Vamos ver se torcei pra não coisar velho Torcei pra não dar AD velho Fingi Tchau 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 Não quer pegar o dobrador É mais ou menos Eu adoro isso, me lembra de aprender a aprender Os monstros que eu tentei não eram quase as grandes Você é criança esses dias com seus monstros gigantes e suas mídias sociais E falando de mídias sociais O Tiktok Live Fest está acontecendo agora em mais de 50 países no Tiktok Veja os criadores participantes E não esqueça de compartilhar todos os seus momentos favoritos no Tiktok com o Hashtag Gaming on Tiktok Ok, vamos tomar uma rápida Mas há vários atos de abertura depois de uma grande pausa Deixar esse corte de vídeo Meu Deus, estou na tela errada, puta que pariu Ainda bem que não vai ter nada Ainda bem que não vai ter nada Nossa, só falta ter aparecido o barulho do Game of the Mario Não, mano, não acredito Eu sou muito burro Burro animais Desculpa pessoal, mas eu não tem Ninguém, não tem como ver o chat Não tem como ninguém avisar É boda né Um jogo de Mecha Não, não é Joginho de iPhone de bater Metroid iPhone Não, é Like, FI Melhor decimilir japonês lá É É É É RPG por turno É 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 Ser É É É É Eu tenho que estar com uma qualidade melhor também, está em 1080 Realmente a gente achou o canal verdadeiro Eu fui ver para o youtube A gente puxa mais Tem que ficar olhando as vezes o chat O que a humanidade perdeu Se eu tiver comentando que eu tiver olhando Depois eu logro Porque eu estou sem chat Porque eu estou farmando um jogo aqui Então eu preciso farmar Porque é o tempo que eu tenho Então Estou sem chat Vou fazer o que O que é O que é que é que é O que é que é que eu tenho Que é que eu tenho que ter acesso a minha destino E com cada passo Eu me pergunto Onde vai acabar E o fim do ano. Espera, você é o Conor Kenway? Boa coisa para você que eu estou aqui, então. Hoje, você deve ver um traitor na terra. Hangedo pelo seu neve. O que é o crime? O que é o crime? O crime está morto. Eu estou procurando um traitor. Eu estou procurando um traitor. Onde eu estou? Um dia nos canais do meu bom amigo Itzio. O que poderia ser melhor? Me preocupa como sempre, Antonio. No final, os Templars vão sugerir. FALARNES Welcome back to the veme hoy donné at the 2003 roamers Opening Act. I am Anthony Good nasç besoin aqui. Here we Tate another award. This time for Innovation in Accessibility The gaming community is massive, But honestly, it should be even bigger. e esses nominados estão empolgando o jogo além da atualização. Os equipes têm criado software e hardware que fazem isso possível para pessoas de todas as habilidades de experimentar o medium de jogo, com accesible features e tecnologia que nos dá um passo mais perto para um jogo semelhante para todos. Os nominados estão fazendo o trabalho, e eles são... Diablo 4, Forza Motorsport, Hi-Fi Rush, Marvel's Spider-Man 2, Mortal Kombat 1, e Street Fighter 6. E a game award goes to... Forza Motorsport! Thank you so much for this. Since this category was introduced several years ago, I think we've seen a dramatic shift in the whole industry towards making games more and more accessible. And with this list of amazing nominees, it just really drives that home. At this point, I think we've made the most successful racing game ever, playable by people across the mobility and vision spectrum, including totally blind players. But really, the real winners here are the players, who have so many great games to play. And the most successful could be a game of the gaming team and the games behind the scenes. Thank you to our audio team for their tireless effort, championing for accessibility and making this game be a masterpiece. Obrigado pela equipe de Ui, nosso time de liderança de estúdio, e a equipe de acessibilidade e da equipe de acessibilidade. E o que foi que foi que foi o nosso consultor de acessibilidade e parceiro nos últimos dois anos. Nós estamos muito orgulhosos da trabalho que nós conseguimos fazer, então, muito obrigada. Parabéns à Forza Motorsport. Aqui na Forza Motorsport, a porta ganhou. Propaganda desgraçada. Colaboração com artistas e desenvolvedores da comunidade deaf. E estamos muito animados por revelá-lo agora. Este é Harmonium, o musical. Apenas para trocar o bagulho mesmo, não é para ter opção de trocar. Aqui né, gente. Meu Deus, o que que eu fiz? Eu vou tirar os ingleses, quem entende inglês? Ah, sério, não tem outras opções, velho, que merda, não tem opção, não tem inglês, não tem como mudar, velho, não tem, vou fazer o que? Ok pessoal, vou ter que ver em inglês, mas eu não entendo, então vou desativar porque eu vou deixar ativado, ah, jogo da Netflix, vai ter na Netflix também, né? Pode estravar a boceta, também, posso, por favor, ser pagado em Platinum? Eu gostaria de ser pagado diretamente, por favor. E agora eu tenho a honra de anunciar os ganhantes das nossas 5 categorias de esportes. Os noministas para o melhor esportes são Faker, Zaiwoo, Demon1, Hydra, Ruler e Imperial Howe. Vamos rolar, galera. E o Game Award vai para... Faker! Tá de LOL, né? Para ver, ó, não tem nem que proféu, ó. Foda ganhou, velho. E o Game Award vai para... E o Game Award vai para... Sempre essa merda ganha, sempre essa merda ganha. Impressionante, velho. Ah, League of Legends de novo, quer ver? League of Legends, PUBG Mobile e Valorant. E o Game Award vai para... Valorant, velho. Caralho, milagre. Bem que eu sei que eu acho que ia ganhar, hein? Valorant, hein? E o Game Award vai para... JD Gaming. Ah, deve ser de novo. Parabéns, todos. Eu amo esportes. Eu sou um grande campeonato do Forza, velho. O Forza ganhou, o Motorsport ganhou. É, tá, mas mereceu, que é o que tem melhor coisas. É ele e o Fórmula 1. Mas, antes de pensar muito difícil sobre isso, É hora de ter mais duas coisas. O primeiro lugar é o último jogo de uma equipe que ganhou no Game Awards. Então, acho que podemos confiar em eles para cumprir novamente. É, é verdade. É verdade. É verdade. Eu quero tocar no Game Awards. Isso aqui também,ffencias... Não. Eu jogo mal, mais ou menos. Eu jogo mal mais ou menos. Eu jogo mal, mais ou menos. ah é um jogo, eu estou honesto, o diabo, não é? ta porra Nossa, velho! Ah, jogou violentinho, hein? O Bucks patifando. Mas ele morreu os amigos dele, não deixou nada. É, bem mais ou menos. Já premiei a premiação do Forza, velho. Caralho, velho. Só aguenta mais um pouquinho, velho. Agora que não tem a premiação do game idiota, velho. Se tá tudo certo aí, deixa eu ver o chat aqui rapidinho. É, quase ninguém tá vendo minha live, velho. É deprimente isso aí, velho. Eu vou fazer o quê, né? Eu vou fazer? Eu vou até tentar fazer uma hora mais, né? Sim, Thrasher, caso você não conhece, é do mesmo artista e compositor que abriu nossas mentes em 2016, com o Colt Hit Thumper. Eu estou muito emocionada, nós temos outro jogo de mente abrindo de ele em 2014. Um especial shoutout ao Samsung e ao Samsung Gaming Hub, que, não me engano, estão também colocando uma grande partida de Game Awards na região do New York, com o Gamer e Chica. Eu gostaria de estar em dois lugares em uma vez, mas a última vez que eu tento clonar, me lembrar de mim, eu criou um bom fogo muito No ar na região do SESLAB. Oops. Mas vamos conversar sobre isso. Vamos ver o que o Samsung está com vindo agora. o valor antes eu sabia que ele estava muito em alta agora mostra o outro mas ele não está no game zord o garoto estava botando o garoto tem cheio de guarda muito eu não sei se eu tenho um minuto um minuto o personagem é o personagem o personagem o personagem Essa música, a música do Persona é muito boa. O 5 eu joguei, o 4 eu adorei. O 5 eu não joguei, o Persona, mas eu assisti o anime. Finalmente o jogo mais assim. O Brody agora é esse. Um dia e o próximo. Que é Remaking. É o Remaster de Osho. Não é que é a Persona? Quem que faz a Persona? Vamos lá! Por que você tenta lutar quando você sabe que é desesperado? Na verdade... Eu não sei o anime nesse Persona aí. Já que eu não sei o que é. Aí eu acho que seria o anime. Eu prefiro assistir o anime e jogar o jogo. Eu prefiro assistir o anime e jogar o jogo. Ali ó. Vamos lá. Ou é um Persona novo né. Para mim. Isso é o que significa viver. É o 3 mesmo. É o Heirold né. O Remaster né. Vai sair no começo de 2024. Sim. Eu estava esperando uma nova Persona. Uma nova Persona Game. Eu ainda não vou. Não vou nada. É um relógio. É um Remaster. Tenha certeza de se estiverem acostumados. As pessoas. E o Samsung Galaxy. Joguei o 3. Vai ser um evento épico. Justo como essa próxima Premiere World. É o produto de uma equipe surpresa. Entre dois jogos nominados. Vamos lá. Eu espero que tenha um anime. Eu não acredito. É quase hora de nos eigentlichen. Ah, é delicioso. Caga um moço ao Ed aí, velho? Lá nesse 46? Aqui são os nominados para o Criador de Contento do ano. Iron Maus. As pessoas fazem jogos. Quackity. Spreen. E é um youtuber, né? E o Emmy Award vai para... Iron Maus. É um youtuber. Então, Iron Maus não poderia estar aqui hoje, porque Iron Maus é animado. E, infelizmente, não estamos na Matrix. É um youtuber que ganhou, velho. Take it away, Iron Maus. Eu sou tão incrível honrada por ter sido o reciclista de um campeonato. Caralho! Eu quero expressar minha gratidão para a comunidade incrível que se reuniu em meu país. e também quero agradecer um agradecimento muito especial ao Shoujo que traz todas as minhas ideias. E o pessoal não aparece nem para pegar o troféu, velho. E eu não acredito que tudo está acontecendo. Obrigado de novo, todos. Obrigado, Iron Maus. Caramba, o youtuber ganhou, velho. É um show, mas eu não estou pronta para deixar ainda. E não, eu não sou um narcisista. Eu sou apenas um hoarder. É verdadeiro. E eu conheço um mundo muito especial. 15 anos no começo. Que lindo mundo. É verdadeiro. É muito ruim que eles nunca foram conhecidas. Ele disse que a Vitor ganhou um pouco. mas ninguém gosta desse estilo de jogo, já tinha uma estratégia por enquanto o remake de massa será destruído do personagem Enquanto não teve anúncio nenhum legal não, pra ser sincera Mano, isso é satisfeita de assistir, quase satisfeita como o show de Game Awards que está em um minuto mais grande, um novo RPG de fantasia dos criadores de Persona 3, 4 e 5, e hoje eles nos dão uma visão para a história, os personagens e o gameplay, vamos fazer isso É uma história sobre um mundo muito diferente de nós É um mundo em que todos os personagens existam, muito como o mundo que o seu Senhor tem esperado Para colocar em outra maneira, essa é uma fantasia Ah, dos caras do Persona 3, Persona 4, ah, novo Persona É, parece que tinha RPG, velho Não, esse ai vai ser um grande anúncio Ah, são personagens, vamos ver Ah, não, o Elf e o Megane tem isso ai Novo, né É uma metáfora, Refânzion Ah, é uma nova fantasia de atos Ok, meu amigo, isso é só para o nosso ato Então, eu tenho que admitir Eu estou estressando Eu estou completamente estressada E, entendo isso O castro do show, baseado na Franchise de Fallout É aqui para debutar Um novo look exclusivo A série O Vault está abrindo De uma grande forma Hoje Ok Obrigado a todos por ir nessa jornada com mim Vocês são os melhores companheiros Que eu tenho aqui Agora vai ser o cara É, foi a VTuber que ganhou de melhor stream, hein Bem-vindo ao Game Awards 2023 Agora mais onde a gente começa, né Agora mais onde a gente começa, né Vamos ver que a gente agora que começa, né É, que é Ai, mano, mano Essa é a verdade está lá, só o canal, tudo bem Bem-vindo ao Game Awards Game Awards É legal Hoje é o nosso 10º TGA Uma celebração de videogames global E, cara, nós temos um show para vocês Eu tô muito animado para começar isso começamos juntos nós vamos reconhecer um trabalho incrível e criativo em jogos em 2023 e vamos olhar para o futuro com uma linha maravilhosa de primeiros mundos mais do que qualquer coisa isso é um show sobre trazer nossa comunidade juntos neste quarto e online em todo o mundo que todos concordam que não há nada mais poderoso ou mais imersivo que uma extraordinário eu quero colocar eu quero falar agora que eu divido eu não sei se eu não sei se eu estou vendo aqui para ver quem vai ganhar e os jogos comfort us help us understand different perspectives on the world and maybe even change us amazing group of people with us they're built by talented creators and teams and many of them are here tonight mr anuma mr fujibayashi great to see you back after winning game of the year ah do zelda breath of the wild good luck tonight mas eles não vão ganhar não em todo dia 7 não vão no glitch e ganha mark cerny playstation's lead system architect celebrating 25 years of cerny games adorme a lanha 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 abenha oh cerny oh da Capcom, tá da Capcom, vocês vão levar né? eu que é aqui quem me bate com vocês tá com o cara do pocket de Bravuita lá velho a última, é o maluco né? o cara que ganhou da troca do God of War ah não vai 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 meia hora agora meia hora vai ficar falando aqui 10h26 daqui 10h30 aí pode falar mas não é quem me faz tanto não velho, fala que foi horrível eu tenho tantas memórias do ano passado, Mr. Pacino esquecendo de agradecer a minha esposa eu acho que em folga dessa vida não vai passar esses minutos, vamos conseguir meu speech was actually longer than this year's Call of Duty campaign o que? o que? o que? hehehe outra empresa que nunca vai trabalhar eu estou aqui presentar o reputenção para a boa performance performance, em um ano de jogos, amado por audiências e aclamado por críticos, estes atores entregam seis atores não esquecidas, e aqui são os nominados. Acho que o Elba vai ganhar, bem histórico. Cameloman James, acho que vai ser o Deezer, acho que ele vai ganhar, é um ator do caralho. Você escreveu essas páginas, Sr. Wake? A Wake tem um double. É uma história que você nunca vai me controlar novamente. Prontos para o seu anual físico? Temos que falar, eu sou o herói aqui. Quem ganha? O Elba me deu o ok de dizer, take o tempo que você quiser, agradeça a todos que nunca significaram alguma coisa na sua vida. E aí, o Caio não está, velho. Eu vou te dar um pouco de desespero de tentar romper a minha raiva, e aí, olha, olha. E o award vai para... Neil Newball. Nossa, ele ganhou, velho! Balder... Parabéns, velho. Eu pensei que ia ser o Elba. Nossa, foi do Baldergate, velho. Isso é um sinal, hein? O jogo indie, hein? O jogo indie, é triple indie, mas na indie. Que massa, hein? Oi. Isso é inerente. Eu só queria dizer, eu sei que eu não tenho muito tempo. Nossa, acho que ele me esperava, ele tá... Eu vou dar uma chance. Então, obrigado por muito, 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 que eu voto. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meus senhores atores e os noministas, incrível talento. Até mesmo considerado entre vocês é excelente. Obrigado, meu amigo. O Gage. Para o Swen, para o Larion, para todos os escritores. Para o Steven Rooney, o escritor do Astarion. Eu vou esquecer de todos. Para o Pitstop, que trabalha tão difícil. Os diretores, meus atores. 248 incríveis atores que dão a sua alma e a sua alma. Ah, também acho que merece ser o que eu ouvi falar. Então, já é bom. Obrigado. Obrigado. A roupa dele que tá bem esquisita. Obrigado, Neil. Um bom conversa. E curto. Foi rápido, né? Há muitas mais ações para vir. Quase, quase dez minutos. Ele até brincou, eu acho que... Ele até brincou, eu acho que... Ele até brincou, eu acho que... Ele vai fazer algum jogo. Ele vai fazer algum jogo. Ele vai fazer algum jogo. Eu sei quem ele já trouxe. Aquele do meme de chorar. Não tem aquele meme de chorar. Não tem aquele meme de chorar, né? Não faça isso. Vá sair e diga... Piu. 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 Ok, vamos ver como isso funciona. Eu estou aqui hoje porque eu tenho uma premiera mundial para vocês. Da própria Austen. Dezinhos-Owns, Archetype Entertainment. I'm also here tonight because the video game that I'm premiering is the first ever video game that I'm a part of. Yay! When the Archetype team first reached out to me, I was excited about becoming a part of the gaming world, but what really turned me on was when they shared the game's vision and my role in it. I will be voicing a character in this game, and all I can say is that I will have a unique relationship with every player. In this game, time moves differently. Days for you are decades for your loved ones back home. The choices that you make not only affect the people that you love, they'll also affect your entire civilization for generations to come. and personally, I have had some experience with time dilation. Now you can do it. So now I'm proud to share the first ever I've ever had. Exodus. What she found that day was a miracle. It would be our salvation to fight against the Celestials humanity's greatest enemy this is it. 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 I think it's him. This is it. 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 It's my mate. It's my mate. It's not my mate. I was scared. I led them away from this world. Away from her. We both knew the cost of using the gates. When you travel at light speed, time slows to a crawl. Foi apenas dias para mim, mas uma vida inteira passou para ela. E no caos desses momentos final, nunca dissemos goodbye. Não, venha comigo! Por favor, Tom! Eu amo você. Nosso serviço, nosso sacrifício, descobre os mundos, cedos de esperança, rompe os empires. Nós somos os viajadores. É o doce. Ah, Jodie! Eita, essas músicas aí. Ah, jogo de canto espacial no Mass Effect. Eu quero em poder, velho. Exodos. É, nova geração, né? Agora não vai ter mais canto de jogo. É, aperta um joguinho legal, velho. Esse é um projeto muito emocionante, me dá algumas vibras de Mass Effect. E eu vou fazer o tipo do mestrador do Persona. Ah, no final, parece ótimo. Tudo bem, agora vamos ir para outra primeira 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 primeira. Vamos ver. Ah, outra primeira. Jogo o longo da zona? Midborne? Sei lá? Mas acho que não, hein? Pode afluar, velho? A continuação? Já vamos fazer a continuação. Já vamos fazer a continuação do Ragnarok? Olha o Jealousy. A de novo esses bichos, velho. Vamos fazer novamente. Esses bichos que é zoado, esses dracos aí, velho. Eu achei zoado, velho. Apesar que é nórdico, né? Vamos fazer então, né? Valhalla, a DLC, velho. Valhalla. Mas é gratuita, né? É, mas eu não sei onde joguei. É. Valhalla. Vai vir um assassino de Valhalla. Como um herói para a comunidade. E você será capaz de downloadá-lo em apenas 5 dias. Mas eu não tenho jogo, então... Semana que vem, né? É terça-feira que vem. Ok, mudando-se. Nosso próximo programa vem de uma pequena equipe independente de desenvolvedores na Austrália. Eu amo que esse programa pode dar uma plataforma para criadores independentes. O seu último jogo em 2019 foi uma sensação. E o seu próximo projeto é igualmente emocionante e inesperado. Eu esqueci o nome. É um nome complicado. Oh, aqui eles estão. O que? Que carai que é isso aqui? Vamos lá. Jogar esse jogo, por exemplo. Jogar esse jogo. Jogar esse jogo. Jogar esse jogo. Jogar ele e pagar não sei quanto. Não vale. Mas jogar para jogar gratuito assim. Pra testar até ele que vale. Gratuito, né? Pesar que ele é jogo índio, né? Então... O sinal é meio realista com os bonecos bizarros, velho. Gente. E é a primeira pessoa ainda. A FP ainda é um first person. Essa é um jogo para jogar com um amigo. Ah, deve ser um jogo cooperativo, velho. É cooperativo. É jogo cooperativo. Então, com o jogo... Big Walk. Firehouse. Big Walk é outro de andar, velho. Pô, já tem o... 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 Dead Stranding. Eu fiz um playtest desse jogo há um ano atrás. E eu tive muito divertido. É um jogo muito especial. E eu tenho um jogo muito especial. É um jogo muito especial. É um jogo especial. Bem, enquanto você está assistindo TGA, head to tgasteamdeck.com right now. We're doing another Steam Deck giveaway. This time, it's the brand new 1 terabyte Steam Deck OLED featuring an HDR OLED display. Enter now, only during the live show at tgasteamdeck.com for chance to win one of 100 OLEDs. Alright, trust me. We are just getting started, guys. There are so many game announcements, awards and musical performances ahead, including the old gods of Asgard from Alan Wake 2. A musica, velho. Just wait, it's amazing. We'll be right back. I'm here to save a Prince. Ah, Justin Cleary. Ah, não. Prince of Persa. É... 2D... Metro de Vanir, né? A gente parece que vai ser legal, velho. Não vai ser tão caro, né? No, não tem tempo. O que é? É estranho, é um buraco aqui. Mas eu acho que eu já passei esse caminho antes. Pharah? Você está certo. Eu vi que o nosso reino engolte em flamos. Não há nada que você pode fazer para me impedir. Como eu ainda vivo? Você parece mais forte, mas ainda não forte para salvar um amigo. Não há nada mais tempo para salvar seu amigo. Eu vou fazer o que é necessário. Vamos começar o final do jogo. Dia 18 de janeiro. Opa! Fui demo! Quando vai ser a demo? O bagulho do Fortnite com essa porra. Esse negócio eu não consegui farmar no Fortnite. O que é isso? O que é que está construindo? É isso? O que é isso? É tipo um jogo de Lego no Fortnite né, é tipo um jogo de Dungeon Vai ter o depois do Rocket League O de onde o moço tá lá velho Por favor, bem-vindos a vencedora do Game Award para a melhor performance Ninja Theory, Molina Juergens Olá Perfomando uma peça original do nosso próximo jogo, Senua Saga, Hellblade II Estou orgulhosa de te apresentar uma das minhas bandas favoritas Hailung Ah, vem música velho E aí 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 Cاضa E aí Mas e aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui é meio tribal né, do Shenua né? Olha o Bruno, olha o Bruno aí. Vou dar uma música aí. Cata-cata... Eu amo o Bruno. Eu amo o Bruno. O que é isso? É que isso aí já tá fazendo aniversário, velho. Anúncio dos dois. É, um tava barato lá na Steam oito contas. Eu não peguei na minha pele. É que a coisa da Sony, a Sony foi lá e perdeu, assim, perdeu a sua amiga só de falar e comprou. Atenção dos dois. Eu não vou parar de lutar. 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 Você quer a verdade? Eu não vou parar de lutar. 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 no Gameplay and World of Hellblade 2, que vem em 2024 para Xbox, PC, e Game Pass. Agora, para apresentar o nosso próximo award, por favor, venham um vencedor do Game Award, nominado para o Best Fighting Game, o diretor criativo de NetherRealm Studios, Ed Boon! Ed Boon! Ed Boon! Boon! Será que ele vai falar sobre o jogo de outra? Eu não sei, velho, porque não é bom cada empresa não, velho. Então quer dizer que eles não vão ganhar. Ah, mas eles fugiram do jogo dele e assim, ah, eu ganhei, chupa! Mas não vai ganhar, velho. Mas acho que ele não vai anunciar, não. Aqui são os nominados! Best Narrativo ainda bem, né? Porque... Alan Wake... Falando que chegou é bom pra cara, Bando o Gate, tentando a... Puta, pior que ele. Não, esse não é esse não, não é moral, velho. Não, 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 não. Eu não falo muito isso aí. Eu acho que vai ser o Alan Wake, velho. Mas eu acho que vai ser o Alan Wake nisso aqui, velho. E o award vai para... O award vai para... Alan Wake nisso. Sabia, sabia que ia ser o Alan Wake, velho. Sabia que o Alan Wake ia ser a narrativa, velho. Eu já vi que eu não fui ator, não, velho. O caminho é familiar, velho. Não, nem. Eu já fiz algo muito importante. Ah... Sano, o leite. Alan Wake... Ah, Sano, o leite. From the beginning... Hamlet. Um grande histórico projeto por nós. Eu compartilho isso com um jogo que eu interro a número de narrativa. Directors working with actors, Ansi, Hannah, Rosie, Holly, all the wonderful actors here tonight. Some of them Melanie, Ilka, Matt and David, but the whole cast, wonderful actors. And the song makers who made custom music, custom songs to extend the story here tonight later, Poets of the Forest, Old Gods of Asgard, Poe, this road, every song maker coming through fried music for our chapter songs. Thank you. We wanted to push things further, to do something new, and it's always a risk for you to embrace it and understand it. Thank you. Thank you so much. I'll treasure this always. Thank you. You may have recognized that incredible creator who built her own independent studio in Tokyo. She wanted to show you what she's been working on before she's even signed a publisher or platform. I said come to this show, just show it to the audience and the fans first. That's a really important part to ever have the Game Awards. Please give a warm welcome to Akumi Nakamura. Akumi Nakamura? Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. I've seen. Really amazing gamers. How are you guys? Hi. Kumi Nakamura desu. Konnichiwa. I'm from Japanese. Oh. I'm super excited to be on this stage again. Thank you. First, I want to say thank you to the ancient artist Miteru. And you, thank you, 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 all you. Thank you. Thank you. Your support changed my life. Today, I am honored to introduce our first project, Kimberly. It's time to see the unseen. See you next time. Bye bye. Bye bye. The game? The game? The game will be perfect. Was it amazing? He's a cool Falco. He's a Myba. The game? He's a never mind. He's a movie. His ever mind. He's a one? He's a female character. He's a king? So many incredible projects tonight. Thank you, Akumi. Tonight, it's not lost on me that all of our Game of the Year nominees are from big, established franchises. And while we all love a big sequel, it's important to use a place like TGA to introduce you to brand new worlds like what you just saw with Kamuri and like this project. This is the one from the ship? No, it's not. The one that's gone for a long time. Screambone. I think this is more of the creative. It's not, it's another thing. I think it's more different than this game. Michelle Shade. Eita, pô, cara. Main, sturdios, crit. Ah, the player do Oli, velho. Ah, main, division isométrica, velho. Eita, pô. Oh, bonito o jogo, velho. Aqui, Akishas Venture, estilo Diablo, né? Jogando estilo Diablo. Ah, it's a game of the game, né? Sessana. Sessana. É, parece que essa é a sonora boa esse jogo, velho. No Rest for the Richard. Nossa, mas é o nome. No Rest for the Richard. Richard inside the Marathon. Richard. Um bom logo, pra se não. No Rest for the Wicked in Action RPG from Moon Studios. And more information is coming March 1st, as you saw with the Vickie inside the Showcase. The show Diablo. Of course, viewers in the U.S. can enter to win one of 100 Lenovo Legion Go Gaming Handhelds, a Windows 11 gaming PC in your hand. Head to TGAlegion.com before the end of the show to enter for your chance to win. Here's a look at the Legion Go in action. The best discoveries are the ones you really feel. The thrill of exploring new worlds. The rush of victory. But there's still so much more to discover. Get ready. Let's play! Every choice you make, is a chance to feel something new. Good luck. Have fun. You have the mark, you are Sorrento. It's a chance to teach me the ways of the Na'vi. It's a chance to have a date of release. I think it's a chance to have a date of release. The RDA? It's a chance to have a date of release. The RDA? It's a chance to have a date of release. You are a boarder. I write decrees. You mix mortar. Bye, Andi. I got an acre. You eat horse break as your mom's a baker. We have been saying it all night, but it really has been an outstanding year for gaming. And now to talk about some of the biggest games, it's a pleasure to welcome de Muppets, que é certo, o Great Gonzo! Oh, obrigado, obrigado! Eu amo esse aqui! Ei, Jeff, é ótimo estar aqui! Olá, pessoal! Ei, cara, obrigado por vir aqui! Parece que você está vestindo o que eu estou vestindo. Sim, é como olhar em um mirro, não é? Bom, eu realmente não acho... Bom, eu realmente não acho... Então, Gonzo, o que você está vestindo? O que você está vestindo? Seriamente, o que você está vestindo? Ei, todo mundo! Ei, todo mundo! Ei, peraí um minuto! Ei, peraí um minuto! Ok, foi uma boa! Você me pegou? Bem jogado, Jeff! Sim, mas, obrigado! Seriamente, o que você está vestindo, Gonzo? Bem, muitas e muitas de peças do Reino! Que um jogo incrível! Você sabe aquela missão em que você segue o cuckoo em uma ruta? Bem, eu esqueci de ver quantos dias eu passei fazendo isso. O objetivo é realmente, você sabe, apenas acompanhar o cuckoo. Você não tem que me perguntar duas vezes. É verdade, você gosta de cuckoo. Então, eu entendo que essa foi a parte favorita. O que você pensou do final? Oh, eu nunca me passei naquela missão de cuckoo. Eu continuo de começar para ver se eu posso conseguir um tempo mais rápido. Ok, bem, tem outras outras características de gêneros este ano para você, Gonzo? Você brincadeira? Essa parte está legal, eu ia ver o... Obrigado, vocês têm um minuto? Eu gostaria de mostrar para você quantos desses... Eu estou sem chat agora, mas eu tenho que sair do negócio do react para fazer o chat. Entendeu o caso, Ward? Sim, isso é uma conspiracia que você descobriu. Eu sei, eu sei. Você provavelmente acha que eu estou obsesco com cuckoo. E eu não aprecio videogames além desse um interesse muito específico. Eu quero dizer, sim, eu acho que todos estamos pensando isso. Sim, talvez. O que você acha, Zelda? Sim, vamos fazer isso na IRL! Vamos lá! Incrível, ok, aqui estão os nominados para o melhor debut de Indie Game. Eu estou só brincando com cuckoo. O melhor debut de Indie Game. Debut de Indie Game, como é, cuckoo. Eu não sei quem jogou esse jogo, um trecho. Eu me sinto tão livre como um cuckoo. Sim! Ok, o grande Gonzo. Obrigado, Gonzo. E agora, para a tarefa em frente. O Game Award vai para... Pissatau, velho. Cuckoo! Ah, não, velho. Não foi o Pissatau, velho, velho. Ah, velho. Ah, velho. Pissatau, eu merecia, velho. Pissatau, velho. Ah, parece que apareceu um jogo, mas eu não vi, outro vi, né? Cuckoo! É, fazer o quê, né? Uau! Ah, muito obrigada. Ah, o time de Geometric conseguiu fazer o jogo. Cuckoo! 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 Que cocô! Que cocô, hein? Não tem nenhum... Ah, na... Ah, na... Pula, velho. O jogo do gato lá. Que o jogo do ato ganhou, acho que o jogo do índio, se não me engano. Ele tava no jogo do ano, velho. Nossa, ele ganha aquele jogo do gato, aí. Você vai ficar muito feliz, velho. O jogo era bom pra caralho, velho. O jogo era bom pra caralho, velho. O time de Geometric também queria agradecer, e eles foram honrados por ser nominados com todos os estúdios incríveis nessa categoria. Não podemos esperar para ver o que vocês fazem depois. Obrigado. É por lá, aqui, velho. É por lá, aqui, velho. Depois de noite, nós vamos anunciar o melhor jogo de mobile de 2023, mas qual título você mais se emociona para ver o Go Mobile em 2024? O Google Play vai adorando o jogo e a gente tem o título que eles vão ver o jogo do 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 jogo. E agora é hora de ver a nossa próxima premiação mundial. Eu, eu eu. Eu vejo vedere o que eu tinha mostrado o somlining Eu vejo que eles precisam ter assistido a fazer Ou vem �isz Você salvou o jogo? Sério? Claro que eu fiz Street of Red é 3D? Que? Eita porra Caralho Shinobi Vou ganhar Vou ganhar Caralho Caralho Eita porra Caralho Caralho Sinobi Golden Ark Caralho Nossa, meu anuncio Caralho Caralho Isso é só fez de 3D Obrigado ao SEGA Por essa anuncia Nossa, Shinobi Tá lindo demais A gente vai fazer algo que os fãs Dragonball Estão esperando para ouvir Por um tempo Aqui vamos Caralho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Gostei